Opa pessoal, aqui quem fala é Mohamed e sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês a como baixar e instalar o Steam corretamente. Bom, eu vou deixar o link do site oficial na descrição, vocês vão clicar e vão ser redirecionados para essa página. Assim que o instalador for baixado, vocês vão vir na biblioteca do Windows, vamos em Download, aqui vai estar o Setup, vocês vão dar o duplo clique, agora aqui vocês vão clicar em Próximo, desde Português Brasil, Próximo, aqui vocês podem estar escolhendo o diretório da Steam, eu vou deixar aqui mesmo, cliquem em Instalar e aguardem a instalação. Beleza, após instalar, vocês vão deixar essa caixinha marcada, cliquem em Concluir, agora vocês vão aguardar o update da Steam. Beleza, após o update ser concluído, vai abrir aqui o Steam, aí vocês vão colocar o nome do seu usuário, vão fazer o login e vão colocar a sua senha, aí vocês vão clicar em Iniciar a Sessão. Aqui pessoal, eles vão enviar um código lá para o seu e-mail, para vocês conseguirem logar com a sua conta no seu computador. Então vocês vão deixar esse círculo marcado, cliquem em Avançar, vocês vão lá no seu e-mail ver qual é o código que chegou para vocês. Está aqui, o meu código chegou, eu vou copiar esse código, vou lá na Steam, vou colar aqui dentro. Clica no botão direito de cima, colar, aqui está o código de acesso, cliquem em Avançar e pronto. Agora você vai possuir o acesso da sua conta da Steam pelo seu computador ou por qualquer dispositivo que você esteja usando. Clica em Concluir, após concluir, vocês podem estar abrindo o seu e-mail e está aí, tudo direitinho. Eu espero ter ajudado vocês, se te ajudou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.